Olha o final de ano aí, gente! Doce Natal Chocolândia! E doces ofertas! Olha, Kátia, vamos dar uma olhada nessa sidra aqui, ó. R$ 9,89 a partir da segunda. É muito barato! E vai chegar também a sidra, que ela é sem álcool, viu? Pra quem não pode consumir álcool, tá bom? Mas são muitos produtos, 21 mil itens tem na Chocolândia, 14 departamentos, tudo pra sua casa e tem mais oferta aqui, carioca. Chocolate! Ó, R$ 39,90, 2,100, chocolate blend, tá? É enquanto durar o estoque, tá? Corre que ainda dá tempo, ainda tem algumas toneladas, tá? Mas olha, todas as embalagens, tem cestas da Visconti, tem cestas da Balduco, tem cestas prontas, cestas semi-prontas, cesta pra você montar, porque tem aqui as cestas, as bandejas, né? E todos os ingredientes pra você personalizar e presentear. Verdade, vai comprando as ofertas, você monta as suas cestas. Panetones! Doze marcas diferentes de panetone, olha a decoração aqui pra você entrar no clima de Natal, viu, gente? É muito importante isso, um Natal muito especial, as pessoas precisam se encontrar com todos os cuidados, né? Olha aqui! Esse é interessante setor, ó, são aquelas forminhas especiais pra panetone, mas tem as frutas, tem fruta cristalizada e tem a massa também, aqui, ó, a pré-mistura. Pra fazer em casa? De oito, pra você fazer de oito a dez panetones, sai um panetone maravilhoso. Ó, estamos chegando nas bebidas aqui, nacionais, importadas, tem todos aqueles produtos, Kátia, pra confeiteiro e confeitaria, viu? Dá uma olhada naquela prateleira, que você vai encontrar todos os produtos que você precisa, que não encontre em qualquer lugar, viu? Olha esse carrinho aqui em nós! Ah, esse mini panetone é muito legal, olha! A partir do segundo, do sexto panetone, 2,49, a partir de 6, tá bom? Você vai cobrir, vai rechear, vender e ganhar até 500% de lucro, tá bom? Aonde tem Chocolândia? São 10 endereços, acessa o site da Chocolândia, chocolândia.com.br, tem uma perto de você, tá? E olha, gente, vem aqui, que é o Doce Natal Chocolândia, você vai presentear, você vai economizar, tá bom? Com certeza! Fazer a sua cesta e o seu presente também! Vem!